Fala corredores, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar esse rapazinho aqui ó Fila Kenia Racer 3 A Fila mandou esse tênis pra gente testar Quem acompanha nas redes sociais aí Viu que nós fizemos bastante barulho com ele Muita gente comentou que é um tênis muito bonito Um tênis leve, um tênis rápido Tênis pra distâncias curtas E nós fizemos vários testes com ele Bonito, leve e rápido Será que é isso tudo? Então, vamos mostrar já nos detalhes Eu gostei muito, principalmente da cor dele A patroa não gostou muito não Porque acha que ele destaca muito na roupa Pô, correndo com ele, principalmente lá em Copacabana Todo mundo olha, não tem jeito Também, com essa corzinha aqui, eu gosto bastante Beleza? Tênis muito bonito Confortável Apesar de ser leve e baixo Muito confortável Fiz duas mesmas maratonas com ele Treino de tiro E alguns treinos aí de 10 a 12 km com ele Gostei bastante Fiz mais de 100 km com esse tênis Vamos mostrar então no detalhe como é que é esse rapazinho aqui? Então, bora lá Bem pessoal Tá aí ó Esse é o Fila Caneracer 3 Tênis muito bonito 8 mm de drop É um tênis Esse modelo aqui Recomendado Para pesada neutra Cabedal dele Não tem costura Tá vendo? Tanto do lado de cá Quanto do lado de dentro Não tem costura A única parte que tem costura do tênis É aqui ó No contra forte Mas ele não machuca Porque aqui dentro Tem uma parte É preta Não só dá para poder parecer Mas é uma parte bem revestida aqui dentro Para não machucar o calcanhar Realmente não machuca Usei com vários tipos de meia Aqui Tem a opção do último furo Ele prende bem Abraça bem o pé Olha só Puxa bem aqui Porque Ah, mas ele é muito fino O material dele aqui Vai Não Não vai Fica bem preso no pé Bem ajustado Bem confortável Tá Solado dele Antiderrapante Eu não cheguei a correr com ele na chuva Mas por exemplo Na meia do rio Eu estava muito molhado Tanto que no final do vídeo Eu mostro Que eu estou com o calção de um chinelo E o tênis está encharcado E ele não escorregou Em momento algum Tá Entressolo de EVA Segundo o fabricante A tecnologia Energizer Que diminui o atrito com o solo Te dá mais conforto E você consegue aí Correr sem problemas Sem dores Então É, mas ele é muito leve Ele é muito baixo Vai doer o pé Não Não doeu Corri com ele até 21k As pessoas geralmente Que conversaram comigo Falaram que não é Para poder passar disso Tá Então Por exemplo Vai correr uma maratona com ele Acho que já não daria Isso é uma opinião minha Tem que observar O fabricante fala que é para corridas rápidas Ele não fala qual a distância Mas acredito que para 42k Mais do que 21k Acho que já não daria esse tênis aqui Mas 10k Treino de tiro Meia maratona Essa aqui pode ser uma excelente opção O Fila Kenia Racer 3 Tá Um tênis mais leve do mercado 176 gramas Ele é muito leve Muito leve Absurdo que Esse tênis conseguiu A tecnologia que eles conseguiram chegar Esses furinhos aqui Bem respirável Tá Então assim Ah o tênis está encharcado Foi o caso lá Estava rapidinho seco Bem pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Se estava com dúvida Entre eu comprar um tênis Rápido Leve Para provas de curta distância Essa é uma boa pedida É um tênis que me surpreendeu muito Porque ele é muito leve Mesmo com esse drop aqui baixo Ele é confortável Tá E para poder mostrar Que realmente eu usei o tênis Está aqui o chip ainda Da meia do Rio E fiz duas provas Duas meias maratonas com ele Treinos de tiro que eu fiz Meus tempos foram absurdos com ele Ah mas é o tênis Não Não foi só o tênis não Mas Confesso que com ele no pé Eu fiquei um pouco afim De dar mais uma acelerada E bati vários recordes pessoais Não quer dizer que você vai ser um keniano Com esse tênis Só porque o nome é Kenia Racer não Tá Mas Pode de repente auxiliar aí No seu desempenho Tá certo É fácil encontrar esse tênis Fazer uma busca simples no Google Tem várias lojas que estão vendendo esse tênis Tem variação de preço inclusive Só buscar Fila Kenia Racer 3 com K E acha ele em várias lojas Aí você verifica de acordo com o seu bolso As opções de compra Tá certo Eu achei uma boa opção Pra corrida de 10 até 21km Fazer seus treinos de tiro De repente Daquela variada de tênis Pode ser uma boa opção Beleza Principalmente essa cor aqui Eu achei uma cor muito bonita Mas tem outras cores também Tá certo Gostou do vídeo Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que tá buscando um tênis leve Um tênis rápido Pra provas rápidas De repente Pode ser essa opção aqui Tá certo Compartilha com ele Vai que pode resolver o problema dele É ou não é Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa quilometragem Não deixe de usar Nossa hashtag famosa No Instagram já Programa quilometragem Tudo junto Pra poder aparecer sua foto No nosso mural semanal De fotos E dá aquela hora pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca aquele sininho de notificação Que a partir dele Quando nós lançarmos algum vídeo Você vai ser notificado E assistir o vídeo Em primeira mão Tá certo? Agradecer a Fila Brasil Que mandou esse tênis pra gente Ó Muito obrigado Gostei demais do tênis Pode mandar mais Pra poder testar Sempre que tiver alguma novidade Estamos à disposição Certo? E até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau